Neste vídeo vamos ver a configuração do programa. Por isso, clicando neste botão, vai abrir esta janela que tem três páginas diferentes. Então aqui, nestes campos, as suas informações que estão na licença, não dá para alterar aqui, faz parte da licença. Este também é o código da licença, que também não dá para alterar. E aqui tem vários números do WhatsApp que podemos usar. Este vai ser o número do robô, onde as pessoas vão contactar. É o número de WhatsApp que você vai usar para as pessoas contactarem a empresa. Este vai ser o número do WhatsApp que recebe os pedidos. Ou seja, quando um cliente faz um pedido no robô e termina, automaticamente este número vai receber esse pedido. Por exemplo, na cozinha. Pode receber no número do WhatsApp, na cozinha, ou a pessoa que faz a comida. E ele automaticamente recebe esse pedido lá. Também aqui é o número para receber as reclamações e sugestões, que faz parte do menu principal do robô. E aqui é quando a cozinha termina um pedido, este número recebe o pedido. Também, o cliente recebe uma mensagem, é dizer que a refeição está pronta, ou que o pedido está pronto. E este número também recebe. Pode ser, por exemplo, para o entregador. Ou alguém que vai entregar o pedido ao cliente. Ok? Então, esta página, isto é para fazer cópias de segurança do programa. Tem três opções. E depois, o que é que nós temos mais aqui? Temos muitas configurações. Aqui, é para quando o cliente está fazendo o pedido e dá o endereço, ele pedir um ponto de referência. Do tipo, ao lado da igreja, ou ao lado do shopping, tal, ou alguma coisa que ajude o entregador a encontrar o local, o endereço. Aqui, é para identificar quais as categorias de bebidas e de sobremesas. Porquê? Porque no final, o cliente pode... Porque no final, ele vai precisar, se estiver ativo, de promover bebidas e promover sobremesas. Ou seja, quando o cliente acaba de pedir o pedido, se ele não tiver escolhido nenhuma bebida, ou se não tiver escolhido nenhuma sobremesa, ele vai perguntar se o cliente quer alguma bebida ou quer alguma sobremesa. E, como tal, depois ele vai mostrar o que está nesta categoria ou nesta categoria. Então, outra coisa, estas são as formas de pagamento. Aqui, a imagem do menu, é preciso carregar. Aqui é para ver e aqui é para pagar. Por isso, é muito importante ter isto, também, para mostrar ao cliente. E aqui podemos ter três administradores. Ou seja, se você não tiver computador no local, no restaurante, onde for, onde é feita a preparação, você pode ter três administradores que vão fazer a administração dos pedidos usando um WhatsApp. Por isso, ele vai mostrar uns menus diferentes, que eu vou fazer um vídeo explicando exatamente o que é que acontece na administração via WhatsApp. Outra coisa que podemos ter também, é taxas de entrega e bairros. Aqui, podemos dar a opção, quando o cliente está fazendo o pedido, para além de receber em casa, ele pode ir ao restaurante e levantar. Ou ao local. Ok? E, por isso, quando ele pede para levantar no restaurante, não há taxa de entrega, não é? Mas, se você colocar aqui o link do Google Maps, do seu endereço, do seu restaurante, por exemplo, ele vai dar ao cliente também isso. Não só a possibilidade de levantar no restaurante, mas dar o link do Google Maps. Agora, a nível de... Ah, ainda temos mais este, já vou falar sobre as taxas de entrega. Aqui, automaticamente, quando um pedido começa a ser preparado, ele pode avisar o cliente, se este estiver selecionado. Aqui, avisa o cliente, se ele estiver selecionado, que o pedido está pronto também. Então, avisa via WhatsApp. Automaticamente, quando se aceitam os pedidos e quando termina um pedido. Tá? Taxas de entrega. Se esta taxa de entrega estiver preenchida, é porque o restaurante só usa uma taxa de entrega, independentemente do endereço dado do cliente. Se ele estiver a zero, então, ele vem aqui verificar os bairros. Por exemplo, eu não vou por aqui bairros, mas vou por aqui, por exemplo, Cidade Fur... Vou por aqui, vou por aqui, é mais rápido. São Paulo. Rio de Janeiro. Dois. Natal. Três. Estão a ver? Pronto. Se não preencher os outros, não vai dar essa opção ao cliente. Então, ele vai dar três bairros, ou três localizações e tem taxas de entrega diferente. Então, depende do local, das áreas que sejam fornecidas, ele vai usar isso. Se preenchermos aqui, ele vai usar sempre a taxa de entrega e não vai usar esta parte aqui. Ok? Então, basicamente, estas são todas as opções que temos para o robô. Então, vamos lá.